Olá, tudo bem? Meu nome é Milene e eu estou aqui hoje para fazer uma maquiagem suave. E para isso eu vou caprichar na preparação da pele com um produto incrível, a base multi-benefício de Natura Una. Essa base é muito versátil porque une mais de 10 benefícios em um só produto. Incrível, né? Ela tem tudo o que nós mulheres buscamos. Antisinais, dá firmeza e elasticidade à pele, FPS 30, longa duração por até 12 horas, hidratação imediata e por até 8 horas, controle de oleosidade, cobertura perfeita, efeito mate e disfarço sinais de envelhecimento. E agora que eu estou com a pele perfeita, vou dar um toque de cor. Para isso, vou aplicar o blush nas maçãs do rosto, o batom extremo conforto rosa 31 e a máscara para cílios 2 em 1. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho